E hoje houve uma mudança de chave. A gente vê um time aguerrido, um time correndo, combatendo os 90 minutos. Você assumiu, vamos dizer assim, assumiu o time sexta-feira. Não teve treino, foi muita conversa. O que você falou para os caras? É isso, muita conversa. O ponto positivo foi que eu já conhecia os jogadores, já tinha trabalhado há pouco tempo com eles, então eu sei o que eles podem entregar. Sempre falei que é um grupo muito talentoso, de muita qualidade, que poderia fazer um jogo mais propositivo. Sempre falei isso desde o primeiro dia que eu cheguei. Precisava ser uma equipe mais equilibrada, que tivesse mais o controle de jogo através da posse de bola, a posse no campo de ataque, terminar mais as jogadas, dar menos contra-ataque para o adversário, ser mais agressivo na hora de defender, pressionando o adversário, forçando o adversário a errar. São Paulo é uma equipe muito qualificada, a gente sabia que a gente ia sofrer, que eles iam quebrar a nossa pressão nos momentos, como quebraram, a gente tinha que andar forte para trás. E a gente estudou muito o adversário, passou isso para eles, e tentou encorajá-los a fazer, a jogar, a acreditar. E hoje eles conseguiram, mesmo saindo atrás, eu acho que a gente tentou jogar, a gente estava em alguns momentos com o controle da bola, não conseguimos agredir tanto gol no início, a meta do adversário, mas a gente fez tudo do que a gente pediu ali, para eles fazerem. E é isso, é atitude, e todos tiveram, acho que a partir do momento que a gente fez o gol de empate, viramos e vai contagiando um ao outro, e a gente precisava dar essa resposta. E hoje eles deram, e agora a gente tem que continuar dando a resposta. E a atitude vai fazer toda a diferença, hoje eles tiveram muita. Se você é bem direto, essa vitória te credencia para ser treinador, de fato? Deixar de ser interino? Não sei, Marcelo. Eu estou sempre à disposição do Vasco, sou muito grato ao que o Vasco me fez, pela primeira passagem, pelos quatro jogos, foram emocionantes, e acrescentaram demais para a minha carreira. É muito difícil a transição da base profissional para o treinador. A gente é sempre taxado como treinador de base, para mim, futebol é futebol, claro que tem as particularidades das idades, e quando você vai subindo de categoria, quando eu fui do 15 para o 17, foi a mesma coisa, do 17 para o 20, e do 20 para o profissional, o tempo todo, perguntando se você dá conta, ou questionando, e para mim o futebol na essência é isso, é espetáculo, é jogar, é atacar, é ser agressivo para defender, independente da categoria, da idade, e é isso que eu acredito, então, isso eu vou fazer sempre, seja no 20, no profissional, no 17, e essa decisão não sou eu que tomo, mas eu vou dar sempre o meu máximo, o meu melhor, de novo, agradeço muito o Vasco, por mais essa oportunidade, e sempre quando pedir, eu vou estar para ajudar. o Vasco tem esse DNA da base, e a gente sabia que a gente precisava oxigenar um pouco o grupo, a gente precisava dar um pouco de, com os meninos, um pouquinho de energia, não que não tivesse, mas a energia dos meninos da base, essa vontade que eles estavam de tentar demonstrar, potencial que eles têm, eu acho que com a chegada do Pedrinho, do Felipe, eu acho que isso fica mais aflorado, a história que eles têm, e tudo que eles já fizeram pelo Vasco, e eu acho que era o momento de colocá-los, a gente sabia do risco, a gente sabe que o momento era difícil, mas eu acho que é nesses momentos que eles têm que mostrar o potencial que eles têm, estava muito tranquilo, porque eu os conheço bem, então eles sempre demonstraram muito potencial, e eu tinha certeza que eles iam dar o melhor deles, e feliz demais por eles terem conseguido jogar bem, por ter saído os gols, por terem conseguido competir bem, e eu acho que é isso, eu acho que o Vasco é exatamente isso, e hoje deu tudo certo, então a gente sabia que é um grupo talentoso, a gente sempre falou isso, é um grupo que sempre trabalhou muito, os resultados não vieram, mas a gente nunca deixou de acreditar em todos os atletas, e hoje a gente conseguiu colocar para fora o nosso jogo, conseguimos jogar, conseguimos colocar a bola no chão, conseguimos pressionar, conseguimos fazer tudo que a gente acredita, e que a gente sabe que eles têm potencial para fazer, e deu certo, hoje deu certo, e agora a gente tem que tentar manter. Como é que foi a questão do escolar? É isso, a gente sabia, sabia que tínhamos qualidade, mas a gente sabe que a pressão, ela faz a gente ter receio de errar mais, e foi muito em cima disso, em cima de encorajá-los a fazer, ninguém poderia tirar da onde a gente estava, se não os atletas, então é eles que tinham que fazer, era mais em cima de encorajar, de ter confiança para tentar fazer, de arriscar e trabalhar para dar certo, foi o que aconteceu hoje. Rafael, ninguém melhor do que você para explicar, esses jovens, o Estrela, qual a história dele, ele faz um gol, um talento incrível, de uma tranquilidade, parecendo um veterano, depois entrou o Leandrinho, de novo, fazendo gol, sendo decisivo, o próprio JP, eu queria que você falasse um pouquinho desses moleques aí, que às vezes a gente fica pensando em quem chega, em quem é comprado, em quem é trazido, mas de repente a solução está dentro de casa. É isso, eu acho que a categoria de base, ela serve para isso, para eles entrarem no profissional, e conseguirem dar o suporte, ajudar, o Estrela é um jogador muito talentoso, é um jogador que sempre fez muita coisa pela base, desde as categorias menores ali, um sub-17 muito bom, um sub-20, teve uma lesão que atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento dele ano passado, mas ele voltou muito bem esse ano, e teve muita maturidade para jogar, talento a gente sempre soube que ele teve, que ele tem, é um jogador que é vertical, é um jogador que tem gol, tem muitos gols na base, e hoje ele estava confiante para jogar, e conseguiu mostrar o melhor dele, esse é o Estrela, Leandrinho é um jogador que já subiu profissional, fez gol no Carioca esse ano, e como acontece também nessa transição, porque é uma transição difícil, sub-20 profissional, perdeu um pouco de espaço, e faz parte também, e voltou para o sub-20, a gente estava treinando no sub-20, inclusive ia para o jogo ontem, contra o Boa Vista, e daí quando eu vim, eu trouxe ele junto, porque Vitor Luiz estava suspenso, e a gente sabia que ele podia entrar, e é isso, a gente acredita demais no potencial deles, então o Leandrinho já tinha mostrado, e conseguiu ser forte mentalmente, para voltar para o sub-20, e agora voltar no profissional, e dar o melhor dele também, então é um jogador que tem muito potencial, tenho certeza que vai jogar no nível muito alto, e JP é o que já estava aqui, então já estava mais tempo aqui, está mais tempo, estava jogando, então é um jogador maduro, tem muita qualidade também, é um jogador que vai evoluir muito ainda, e a gente tem vários outros ali, o Luiz era uma possibilidade de entrar no jogo também, é um zagueiro canhoto, de muita força, muita qualidade técnica, e mais jovem ainda, um jogador de 18 anos, que daqui a pouco vai entrar também, tenho certeza que vai dar conta do recado, assim como tem vários outros ali no sub-20, no sub-17, o Vasco tem muitos jogadores talentosos, e eu tenho certeza que eles vão começar a aparecer mais vezes no profissional aí. Mas um aspecto que me chamou muita atenção, foi o Pablo Verrete portando a abraçadeira de capitão, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a decisão, que você tomou em dar essa abraçadeira a ele, e como você avalia esse jogo de hoje, a liderança dele, que ele pôde entregar em campo, Boa noite. Boa noite. Eu acredito que a gente tem algumas lideranças no elenco, então o Léo foi o capitão por muito tempo, a gente tem o Maicon, a gente tem o Jardim, a gente tem o Veget, e são jogadores que o tempo todo chamam a responsabilidade, são jogadores que têm uma presença de jogo muito grande, e o Veget é um batalhador, era o que a gente precisava para esse jogo, batalhar, é um jogador que tem raça para jogar, e fica incomodado com a derrota, eu acho que foi premiado com a abraçadeira de capitão, e conseguiu desenvolver muito bem, tudo o que ele já faz naturalmente, foi só o fato de colocar mesmo, mas eu acho que a gente teve várias lideranças positivas, inclusive o Léo, não atuando, mas ali presente o tempo todo, e é essas lideranças que vão fazer a gente evoluir mais ainda, e hoje foi o Veget, foi muito bem. Surpreendente escolha, Rafael Paiva revela por que Verrete se tornou capitão do Vasco. Fala a família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O Vasco da Gama goleou o São Paulo por 4 a 1 neste sábado, 22, pela 11ª rodada da Série A, em São Januário. Os gols foram marcados por Alain Franco, contra Guilherme Estrela, Leandrinho e JP, os últimos três, talentos da base do time carioca. Após a partida, o treinador interino Rafael Paiva, que assumiu o time após a demissão de Álvaro Pacheco, falou sobre a escolha de Verrete para ser o capitão. Eu acredito que a gente tem algumas lideranças no elenco. Leo foi o capitão por muito tempo, temos o Maicon, o Jardim, o Verrete. São jogadores que o tempo todo chamam a responsabilidade. Verrete é um batalhador e é o que a gente precisava para esse jogo, iniciou o interino. Rafael continuou elogiando Verrete como capitão, ele fica incomodado com a derrota. Foi premiado e conseguiu desenvolver bem o que faz naturalmente, afirmou. A gente teve várias lideranças positivas. O Leo não atuou, mas esteve presente ali o tempo todo. São essas lideranças que vão fazer a gente evoluir, finalizou Rafael Paiva. Além de falar sobre Verrete como principal jogador do time vascaíno, Rafael também comentou sobre a possibilidade de assumir definitivamente o comando do gigante da colina. Com a vitória, o Vasco deixou a zona de rebaixamento e está na 15ª posição na tabela. O time carioca volta a campo na quarta-feira, 27, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h30. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!